Mais uma Deixa eu pegar na minha mão Pega no meu... aqui não Oi Não quero descargar essa máquina Não Tens que segurar, cara Tu que vai segurar em mim Tá, eu vou segurar E aí, eu vou segurar o meu... aqui na minha mão Tá, eu vou segurar o meu... aqui na minha mão Tá, eu vou segurar o meu... aqui na minha mão E aí, eu tenho a sensação de fazer... dar passo longe Mas eu tô errado, peraí calma, peraí calma, no final é... Calma, para qualquer, qualquer, opa, opa Aí não deu palco ainda não Eu tenho que puxar um pé, jogar outro, puxa um pé e joga outro É, eu sei, eu sei, tá que eu tenho que puxar, também é por causa das pedras, né? Elas tão, elas tão... Achei que tá bem na perna Olha aí Aí, segura nós Calma, segura Uhuuu Uuuu Ai, meu Deus, ó, que a força, ó Vem, 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 vem pra frente, fica a perna, fica a perna Pera, 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 pera Pera, pera, pera É, vai, tá? Vai, vai Vem Ouro Uuuu Dio Dio Aqui deu? C可以 Eu deus, com ele Ele manda o dinheiro, para ai que dê a uns aqui ó Dio, deus Vai, vai que laiga Vai, por ali ali Boa noite. Boa noite. Boa noite.